Need for Speed Que é clássica quando o assunto é jogos de corrida Apesar da gente ter tido um último ano muito positivo Quando o assunto é Need for Speed Já que a gente teve o lançamento do Hitch Que foi um belo jogo, um dos melhores Need for Speed dos últimos anos Parece que essa onda de sorte Essa onda de boa fé que a gente está tendo Vai parar por aí Porque a galera que falou com vocês é online na central E agora eu acho que a gente vai passar para vocês Essa notícia conturbada E até negativa de certa maneira Que a EA está cagando Need for Speed novamente Ela está mudando O desenvolvimento de Need for Speed E agora eles fecharam basicamente O estúdio responsável por Need for Speed A franquia vai voltar para outro estúdio E parece que as coisas vão voltar a ficar confusas Como era na geração passada Cara, é incrível A EA consegue fazer um jogo bom Aí ela fala assim Estúdio, você fez um jogo bom Agora não vamos te dar um aumento Não vamos aumentar o estúdio para fazer mais jogos Não, a gente vai fechar o seu estúdio A gente vai dar um jeito de ferrar a franquia Super recompensa da EA Parabéns, você fez um ótimo jogo Você está fechado Parabéns, você não fez mais do que da sua obrigação Vou te pagar aqui E deu, acabou Seus serviços acabaram aqui Não faz o menor sentido A EA já fez isso com diversas franquias Apesar da Ghost Games Que a gente vai falar nesse vídeo Ser fechada Eles estavam bem aí com o Hit Você deu praticamente 10 para o jogo E eu também curti muito jogar ele Então assim, a gente fica triste com essa notícia Mas a gente vai mostrar ponto a ponto aqui E mostrar o lado bom E também o lado ruim dessa notícia Claro que tem mais ruins Mas também tem um lado positivo Exato A gente vai explicar toda essa situação Vai debater sobre o assunto Mas antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo o vídeo Se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade Beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia O outro às 7 da noite Então clica no sininho Para não perder nada E galera, o que aconteceu Foi que recentemente A EA acabou de anunciar Que ela vai mudar O desenvolvimento da franquia Need for Speed De volta para a Criterion Games Caso você esteja por fora Do que está acontecendo Nos últimos anos Os últimos jogos da franquia Need for Speed Foram desenvolvidos Pelo estúdio sueco Ghost Games Ele que está presente em Gothenburg E agora Parece que a EA Vai mudar a situação da franquia Need for Speed E vai transformar a Ghost Games Em EA Gothenburg O que vai acontecer é que A EA vai fechar em tese o estúdio Vai realocar os seus funcionários E vai transformar a Ghost Games Em EA Gothenburg Esse que vai ser agora Um estúdio que vai ser focado Em dar suporte Para outros estúdios E outras franquias Da EA Games É o Severino, né? Quebra galho Exato, ele vira o quebra galho Enquanto isso A franquia Need for Speed Vai perder esse estúdio principal Que era responsável E agora vai voltar Para as mãos da Criterion Games Que já fez diversos outros jogos É uma notícia Que você pode pensar Beleza A Need for Speed Está indo para outro estúdio Nada demais Eu não sei porque Vocês estão fazendo esse alarme Mas você vai entender o porquê Que a gente tem um problema Nessa situação Bem Os últimos jogos do Need for Speed Foram feitos, como eu falei Pela Ghost Games Ela foi responsável Por todos os jogos Da nova geração Que foi O Need for Speed Rivals De 2013 O Reboot De 2015 Que só chamou Need for Speed O Need for Speed Payback Foi aquela desgraça Em 2017 Que estava cheia de loot boxes E recentemente O Need for Speed Hit Foi o game do ano passado Que a gente falou tão bem E o que acontece É que Quando a franquia Está numa situação Em que ela está Nas mãos de um estúdio Sem parar Por o que? Quase sete anos Porque o Reboz é de 2013 São sete anos Que Need for Speed Está na mão da Ghost O que acontece É que a gente tem Uma experiência Assim como Você, sei lá Você estar no seu trabalho Ou você estar com um projeto Ou um hobby seu Diversos anos Você vai adquirindo Experiência no assunto A mesma coisa É um estúdio de games A galera da Ghost Já estava trabalhando Com Need for Speed Há sete anos Tanto é que agora O Need for Speed Hit Foi o melhor da franquia Em décadas Em diversos anos O Hit com certeza Se supera acima de todos Botou O 2015 até que é bom Só que o Hit agora Eles acertaram Praticamente em tudo Então eles demoraram Quatro jogos Eles demoraram sete anos Para conseguir fazer O desenvolvimento certo De um Need Eles acharam o ponto certo Agora, tá ligado? E aí é triste Porque depois de todo esse tempo Depois desses sete anos Quando eles lançam o Hit Que foi um jogo do caralho Aí ele vai lá e fala Beleza, estamos fechando o seu estúdio Meus parabéns Eu vou descer lá embaixo E vou fechar essa merda aqui Entendeu? Então eles dão uma de jacã E eu não consigo aceitar isso Porque o que acontece É aquela coisa Eles já estavam com tudo na mão Eles estavam conseguindo acertar Eu fico pensando Se o Need for Speed Hit Foi esse jogão Imagina o próximo Need for Speed Da Ghost Games Exato No mínimo Ia ser igual Eles pegariam ali A mesma base Eles iam ver assim Tá, a galera reclamou muito disso aqui Então vamos aprimorar Esse quesito aqui Então o jogo só ia ser Um aprimoramento do Hit já Tá ligado? Então ia ser Praticamente outro jogo ótimo A esperança já estava Numa sequência aí Mas é foda Exato E agora a EA Basicamente fechou A Ghost Games De acordo com as informações O estúdio vai se concentrar Em dar suporte A outros projetos da EA Como eu falei Vai mudar o nome de Ghost Games Para EA Gottenberg E os funcionários Vão ser realocados Então vai ter galera Com conhecimento de engenharia Que vai ficar nesse estúdio Mas muitos outros funcionários Vão para outros estúdios Ou simplesmente vão ser demitidos A gente ainda não sabe O que vai acontecer Com diversos funcionários E isso é muito complicado A equipe criativa da Ghost Games Tá tentando ir para outros cargos Em outros estúdios Mas de acordo com papéis oficiais 30 funcionários ainda estão Em situação de risco Eles não sabem o que fazer Com esses funcionários Então a gente tá vendo Uma situação em que De novo Os caras vão lá Fazer um puta num jogo E como prêmio Eles são demitidos Ou eles perdem os seus cargos Ou perdem os seus projetos E isso é uma decepção Porque De novo Need for Speed agora Tá indo para as mãos Da Criterion Games Mas isso não é necessariamente Uma coisa boa Veja bem A Criterion Games É um estúdio da EA Responsável por criar Uma das séries mais amadas De jogos de corrida Que é a franquia Burnout Acho que todo mundo Já ouviu falar de Burnout Na vida E além de criar A franquia Burnout A Criterion Games Também fez dois jogos Need for Speed Que foi o Need for Speed Hot Pursuit De 2010 E o Need for Speed Most Wanted De 2012 E apesar desses dois jogos Serem jogos bons E que venderam muito Tem um grande problema Esses dois jogos Não são Need for Speed São jogos que Não tem customização de carro São dois jogos que Não tem uma cidade Necessariamente Pronta pra você explorar E pra você crescer Não tem necessariamente Um sistema de reputação Não tinha história Não tinha progressão Tipo É um jogo de corrida Legal Mas não tinha os aspectos Principais de Need for Speed Esses jogos Eram focados em que? Em takedowns Em você bater o seu carro Nos inimigos Em fazer os seus inimigos Capotarem E quando você pensa Em jogo de corrida rápido Que você quer fazer Os outros inimigos Capotarem Você pensa em que? Em Burnout Não em Need for Speed É que é os desenvolvedores De Burnout Por isso que eles estão Colocando ali O trabalho deles A identidade deles Exato Só que assim né Lion Tem um problema nisso né Se você pegar por exemplo Um grande exemplo Que a gente tava falando Aqui antes galera E vai elucidar vocês Pra caramba Pega os novos Assassin's Creed O Origin E o Odyssey Se você Falar hoje assim ó Assassin's Creed Origin e Odyssey São jogos incríveis A Ubisoft acertou em cheio Ok É verdade Acertou São ótimos jogos Mas eles são Assassin's Creed Você não consegue mais Fazer uma fase Totalmente stealth Porque você precisa De uma barra ali a mais De habilidades ali De Tem que carregar Aquelas barras Pra te poder soltar Habilidades especiais Pra dar um assassinato Sendo que no jogo De Assassin's Creed Você só chega atrás Mata e ponto Tá ligado Então ficou muito Diferente o jogo Ficou um RPGzão E é isso que eles Estão fazendo nesses jogos Fizeram nesses jogos De Need for Speed Eles pegaram Colocaram a identidade Deles ali Só que Não era mais Need Esse é o grande problema E antes que você pergunte Não é o Most Wanted Antigo É o reboot Não é aquele antigão Exato Então assim como Os novos Assassin's Creed São bons Mas não são Assassin's Creed Esses jogos De Need for Speed Que a Criterion fez São bons Mas não são Need for Speed São uma mistura De Need com um Burnout Sabe Fica meio sem identidade São jogos esquecíveis Então isso é preocupante Porque A gente tá vendo agora A Criterion Que fez esses dois Need for Speed Esquecíveis anos atrás Agora vai assumir Novamente a franquia E eu te pergunto O que será que eles vão lançar? Qual vai ser o novo Need for Speed? E quantos anos depois? Quantos anos eles estão Sem fazer nenhum jogo lá? Sete anos? Desde o começo da geração? Oito anos Isso é muito preocupante Aí os caras vão Eles vão pegar o projeto andando Vão pegar aí um hit Que sinceramente Foi um dos melhores jogos De corrida dos últimos tempos Junto com o Forza E aí você pega E eles vão fazer o que? Eles vão continuar Na mesma base Que seria inteligente Você não mexer em nada E lançar um jogo aprimorado Ou será que eles vão falar assim Não, a gente curte os take down Vamos meter uns take down aqui Eu não duvido, cara De ter take down no próximo jogo Eu não duvido E honestamente Isso é preocupante Porque porra, mano Need for Speed Heat Tá tão no caminho certo Tá botando a franquia de volta nos trilhos Tá tudo encaminhado Pra gente ter novos jogos legais De customização Polícia Cidade pra explorar Jogar com os amigos E aí agora do nada Vai pras mãos da Criterion Que de novo Criterion não faz jogo de corrida Com customização Ele só faz jogo de corrida Com você bater o seu carro no outro E fazer o cara capotar Não é que isso é ruim Isso é legal Mas É E essa questão de take down Essa questão de destruição Da Criterion Tinha que ser uma coisa a mais Não uma coisa que substitui Need for Speed Entendeu? Então assim Pra mim É preocupante A gente vai lançar dois jogos Um Need E um Burnout Volta com a série Se vocês curtem tanto É outra coisa que me irrita na EA Tipo, porra Eles ainda tem a Criterion Que sempre foi responsável Pelo Burnout Por que que eles não Trazem Burnout de volta à vida? Por que não fica com os dois estúdios? Por que que Ah É que assim Vamos falar a real aqui lá A EA Ela quer pegar A Ghost Games Pra deixar um time Específico Pra mexer na Frostbite Isso já ficou bem claro Aqui nessa matéria Eles querem ter um time pra isso Por que? Uma das pedras No sapato da EA É a engine deles Que a Frostbite Sempre dá problema Já deu problema Lá em 2015 Se eu não me engano No Dragon Age Inquisition Que por incrível que pareça O jogo lançou Bem pra caramba Aquela magia BioWare aconteceu E eles ganharam o jogo do ano Depois Anthem teve problema A gente teve o Exposer Dizendo que Eles queriam pessoas Específicas Que sabiam trabalhar bem Na Frostbite Pra poder trabalhar em Anthem E a EA Tava um pouco se fudendo Eles queriam só cuidar Lá da DICE Do Battlefield Da FIFA E aí Já tão falando Que talvez tenha problema Nos próximos jogos Do Dragon Age 4 E a própria Respawn Não tá usando a Frostbite Usou a Unreal Pra fazer o Apex Legends E o Star Wars O Jedi Fallen Order Então ter um estúdio Focado nisso Em mexer na Frostbite E poder dar suporte Em todos os estúdios É uma coisa que É ok Tá ligado Mas vamos falar real Fazer isso Sacrificar um estúdio Que acertou o jogo Velho Mano Quanto tempo A gente tava esperando No Need for Speed Bom Eles acertaram Pô Por que que não Peguem então Os desenvolvedores Os melhores caras Que trabalham Os melhores engenheiros Ali da Ghost E faz um estúdio Separado Uma equipe separada Pra cuidar da Anja Não precisava tirar O estúdio inteiro Tá ligado Você não precisa fazer Uma mudança tão radical Pra deixar As coisas nos trilhos A EA parece que Ela é muito radical Nas coisas Nas decisões dela Ah Esse estúdio fez Um jogo ruim Fechamos Ou Se o jogo foi bom Eles fecham sem motivo também Não faz o menor sentido Eu nunca vou entender A política da EA Nessa questão de estúdios Cara Na moral Sem falar que É uma grande inversão De papéis Por exemplo O que você falou A EA quer porque Quer usar a Frostbite Esse motor gráfico Do Battlefield Do Star Wars Do Need for Speed Do Anthem Beleza É um motor gráfico lindo Os jogos da Frostbite São lindos FIFA também FIFA tá aí Roda na Frostbite Jogos lindos Não vou tirar o crédito Mas é um motor gráfico Bugado Cagado Tem muitos problemas Na Frostbite Como você falou Anthem Todo cagado Tela de carregamento De um ano Problemas de Diversos E bugs Por causa do motor gráfico Cagado Os outros Need for Speed Anteriores Bugs Também Por causa Que o motor gráfico É cagado Então assim O que aconteceu Foi que A Criterion Que não lança Nenhum jogo Desde 2012 Eles estão Há 8 anos Sem lançar jogos Sabe o que A Criterion Tava fazendo Desde 2012 Tava fazendo Veículo Para Battlefield Exato A Criterion Games Que agora vai assumir No Need for Speed Ela está Há 8 anos Sem fazer Nenhum jogo Porque a EA Falou Tipo Criterion Você vai dar Support Vai dar Apoio Para os nossos Estúdios E a Criterion Em vez de fazer Jogo Ela ficou Ajudando a galera Do Battlefield A fazer Tank Ajudou a galera Do Battlefront A fazer As naves O que aconteceu Foi que A Criterion Virou um estúdio De suporte Entendeu Para fazer Veículos E a Ghosh Assumiu Need for Speed E agora Está invertendo Os papéis A Ghosh Vai dar Support E a Criterion Vai fazer Jogo Tipo Por que Mudar isso Depois de 8 anos White Me explica Sabe E tem outra Coisa Para mim Isso daqui É puro jogo De interesse De taxas E países Porque o que Acontece A Ghosh Games Está na Suécia A DICE Também Está na Suécia Então Para mim Isso daqui É só uma Questão De beleza Bora deixar Os dois estúdios Que trabalham Na Frostbite Ficar ali Tudo juntinho Na Suécia E a galera Da Criterion Que é do Reino Unido Que fica na Inglaterra Eles assumem Need for Speed E foda-se Need for Speed Entendeu É a desculpa Da EA Foi que A gente está Com muito problema De conseguir Desenvolvedores Que queiram trabalhar Aqui nessa região Então lá Vai ficar melhor Porque é o centro Do Reino Unido O centro do desenvolvimento Essa é a desculpa deles O que tem a ver Uma coisa com a outra Sabe Não tem nada a ver A questão é Eles querem falar Beleza Aloca o estúdio todo Não dá pra fazer isso Agora a Ghost Vai sair da Suécia E vai pro Reino Unido Não pode fazer isso E manda a Criterion Pra Suécia É só trocar o lugar Dos estúdios Mas não É que a gente A gente fala Como leigos Nessa questão De administração De empresa Tá ligado Mas Será que é muito trampo Será que é muito trabalho Muito dinheiro Pra fazer Essa mudança Será que a EA Não tem dinheiro O suficiente Mas a questão Dinheiro eles tem Mas eles não querem gastar Entende Então É isso que eu fico pensando É triste Porque isso parece Ser mais uma decisão Executiva Uma decisão técnica Do que uma decisão De qualidade Que vai afetar o jogo Isso que é o pior Exato É ruim quando Uma decisão De bastidor De executivo Afeta o jogo A gente sempre fala Que o amor Pra fazer os games Não existe mais Na EA E em diversos estúdios Dá pra contar Nos dedos aqui Quais estúdios Eu boto minha mão no fogo Que os caras fazem O jogo com paixão Exato E apesar dessa decisão Em tese Ajudar A Frostbite Ajudar o motor gráfico Da EA No futuro A manter uma qualidade melhor Vai matar toda a alma E todo Todo o amor Que tava rolando Na franquia Need for Speed Porque a Ghost É muito mais ponto negativo Do que positivo Exato Porque a Ghost Que tava trabalhando com paixão Todos esses anos Já era Entendeu Então assim Tem um lado como a gente falou Positivo E tem um lado negativo O positivo é que em tese Parece que os jogos Da Frostbite Vão rodar melhor Mas o negativo É que Need for Speed Volta a ser uma incógnita Então assim Eu fico triste Eu fico decepcionado Em saber que Os caras lançaram Hit E o prêmio deles foi Virar estúdio de suporte Perder os jogos E fechar Enquanto a Crytel Que não lança um jogo Há 8 anos Vai assumir a franquia Eu só sei que É a EA decepcionando A gente novamente Mesmo quando eles lançam Um puta de um jogão Não é o bastante pra eles Eles querem cada vez mais E a gente fica triste O que eu posso fazer agora É rezar e torcer Pra que o próximo Need for Speed Não seja um Burnout 2.0 Seja um Need for Speed bom Verdade Mas a realidade É que a gente não sabe O que vai acontecer Daqui pra frente Não é mesmo? É e isso afeta até o Hit Porque Cadê as DLCs? Cadê as expansões? Cadê Cadê o desenvolvimento do jogo? Porque assim O jogo é online Você joga com os amigos É legal E podia ser um jogo Com mais atualizações E os caras lançaram Uma atualização Vendendo uma micro Transação de mapa Entendeu? Cadê mais corridas Mais coisas pra fazer Eventos Não tem Isso afeta tudo É o que você falou Cadê essas atualizações? Esquece Não vai ter mais Mesmo que eles estivessem Planejando alguma coisa Agora já era Porque o estúdio fechou Então assim É uma tristeza Eu fico realmente Com o coração partido Mas a gente Vai fazer o que? Vai cruzar os dedos Esperar que Torcer pra que os próximos Need for Speed Não sejam horríveis Mas Tá aí galera Mais uma vez A EA fechando o estúdio Realocando seus funcionários E mudando o nome Simplesmente Porque ela acha Que é mais interessante Financeiramente Como você falou Eles estão cagando Pra amor por games Cagando pela qualidade Dos jogos Eles só querem saber De movimentar dinheiro Então É triste Mas vamos ver O que vai acontecer De qualquer maneira Agora que vocês estão Sentindo o que tá acontecendo Com a franquia Need for Speed E com os estúdios da EA Eu pergunto pra vocês O que vocês acham Dessa situação toda? Vocês acham que Need for Speed Tá em boas mãos Com a galera Do Burnout Ou vocês acham Que vai ser uma desgraça? Vocês acham que A Ghost merecia mais jogos? Deixe sua opinião Nos comentários E bora debater Nos comentários Beleza? Não esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder Nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu